MÚSICA 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 Olá amantes da 7ª arte Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou falar Sobre 10 filmes cancelados Da Disney parte 2 E antes de começar o vídeo Mete o dedo no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito Seja bem vindo, se inscreva no canal Clica no sininho Para ativar as notificações para botar verbo de novo E também compartilhe Esse vídeo nas suas redes sociais E comente ai nos comentários E então chega de enrolação E vamos começar Este vídeo 1 Scruff Este filme seria baseado No livro de mesmo nome Escrito por Paul Gallico Contaria uma história de um grupo de macacos de Gibraltar Cujo líderes Scruff Estavam sendo ameaçados pelo partido nazista Tentando capturá-los Do Império Britânico Na Segunda Guerra Mundial O projeto foi aprovado Mas foi abandonado Em favor de Bernardo e Bianca De 1977 2 The Hero From Water Rasher Seria um filme live action Com cenas animadas Tal como Mary Poppins De 1964 E Se Minha Cama Voasse De 1971 Seria baseado no livro de mesmo nome De J.H. Williams A história gira em torno De dois meninos estudantes De uma cidade de Connecticut Que descobrem um planeta chamado Julat Estava marcado para ser lançado Em 1977 Mas foi cancelado Devido a força Débil De trabalho Do estúdio 3 Musicana Durante a produção de Bernardo e Bianca Mel Shaw Deu novas ideias Aos produtores da Disney Entre as novas ideias Deu Uma ideia De uma nova versão Do filme Fantasia De que tivesse Músicas De países Regiões Do Globo Ou até mesmo Continentes Nomeada de Musicana Gostando da ideia Uli Que era o apelido de Wolfgang Ratzmann Resolveu ajudar Mel Shaw Então começaram a produzir no final da década de 1970 Perto da década de 80 Elaborando segmentos em storyboards Em outubro de 1980 Certa manchete Publicada no jornal americano Los Angeles Times Cuja matéria era Sobre os futuros projetos da Disney Na década de 80 Que entre os projetos Estavam Cão Musicana O Cão e a Raposa De 1971 Tron Uma Odisseia Eletrônica De 1982 E o Caldeirão Mágico De 1985 Com os conceitos já elaborados Com o longa Pronto para ser produzido Mel Shaw e Wolfgang Ratzmann Apresentaram Musicana Aos diretores da Disney Porém apesar da alegria E entusiasmo Dos seus amigos de trabalho Que tivessem Ao ver um novo Fantasia Os executivos ficaram muito apreensivos Com o projeto Preocupados com a viatura comercial do longa Iria apresentar Uma vez que Fantasia Foi um filme Que não agradou o público Na época de lançamento E que o Caldeirão Mágico Era um projeto muito caro E que já tinha previsão Para ser lançado Em 1984 O projeto acabou sendo cancelado Em 1983 Devido a esses problemas citados Olly Enfurecido por ter Cancelado Um de seus grandes projetos Se aposenta da Disney Mel Shaw Foi trabalhar nos conceitos De A Bela e a Fera De 1991 Todas as ideias E conceitos elaborados Para Musicana Foram engavetados Musicana Foi também cancelado Em favor De O Conto de Natal Do Mickey De 1983 E principalmente O Caldeirão Mágico Que este último Infelizmente foi um fracasso E quase destruiu a Disney Musicana Marcaria o início da carreira Do recém-chegado John Lester Lester Que havia entrado no estúdio Em 1979 E havia ajudado Na animação O Cão e a Raposa De 1981 Alguns meses Após o cancelamento De Musicana Lester Seria demitido E ido a Pixar Na época Na época Era chamado de Graphics Group Musicana Como dito Seria a continuação De Fantasia Porém ao invés De ser apenas Músicas Eludidas Como o longa De 1940 Que haveria segmentos Com jazz Músicas populares E folclóricas E da arte moderna E popular Além de músicas Culturais De países A ideia Foi elaborada Principalmente Eram sequências Em que se passassem Regiões do globo Ou mesmo Em países Específicos Acompanhados Por uma composição E compositor Diretamente Associados O roteiro De Musicana Foi já escrito E já colocado Em storyboard Mas nunca Foi feito 4. Mistress Machans Repose Este projeto Seria Alá Bernardo e Bianca Baseado no livro De mesmo nome De T. H. White Autor do livro A Espada da Pedra A qual a Disney Fez sua adaptação Em 1963 Sua produção Começou em 1985 Perto do final Da produção De O Caldeirão Mágico Contaria a história Que se passa No final Da Segunda Guerra Mundial De uma menina Tímida Chamada Maria Que vive Com a Senhora Brown Uma velha governanta Que maltratava Que descobre os Lilliputianos E decide protegê-los Da governanta Seria o último filme Da carreira De Milt Khan 5. Hermes Ants No ano de 1988 A Disney Tentou fazer uma história Chamada Hermes Ants Ou em tradução livre Formigas do Exército De uma formiga operária Específica No cargo de soldado Que ensina lições Importantes para sua colônia Militarista Através de pensamentos Independentes O projeto Não foi completamente Concretizado Por isso Não há nenhum conceito De arte Apenas Roteirizado Mas o enredo Do projeto Foi reaproveitado Nos filmes Formiguinhas E Vida de Inseto Ambos de 1998 6. Who Discovered Roger Rabbit? A prequela proposta Para uma cilada Para Roger Rabbit De 1988 A trama Se passaria Na Segunda Guerra Mundial E contaria Toda a história De Roger Rabbit Antes dos eventos De uma cilada Para Roger Rabbit Que Roger Rabbit Estava em busca De sua mãe E também Mostraria Como Roger Rabbit Conheceu Jéssica Que o nome dela Era Jéssica Krupnick E o que seria Mais engraçado Era que o pai De Roger Era o Pernalonga Foi cancelado Porque Steven Spielberg Não estava interessado Em fazer uma prequela Para Roger Rabbit Que ele estava Na Warner Produzindo desenhos Lá como Tiny Toons E Animaniacs 7. Chico e Teco Defensores da Lei O filme No ano de 1990 Uma revista estrangeira Chamada Comic Sans Fez uma matéria Que a Disney Faria Também um spin-off Da série Tic Teco Tic Teco Defensores da Lei O projeto Foi deixado De lado Em 1991 Por causa do fracasso De DuckTales O Tesouro da Lâmpada Perdida Que não teve Nenhuma Elaboração Feita ao longa Porém O longa Voltou a ser produzido Em 2014 E foi um live action Que foi feito Para o Disney Plus 8. The Swan Lake Com o sucesso De A Bela e a Fera De 1991 A Disney começou Com novas adaptações E aprofundamento De O Rei Leão Que na época Se chamava King of the Jungle Ou O Rei da Selva Entre as novas adaptações Começaram Com uma possível adaptação De O Lago dos Cisnes Mas o projeto Não foi adiante Pois Não conseguiram fazer A adaptação Sem Richard Rich Que sairá da Disney Em 1985 E também este levará O projeto Junto E Ron Clements E John Musker Foram cotados Para dirigir o longa Mas escolheram Dirigir Aladdin O filme Foi permanentemente cancelado E elementos desse projeto Foram usados No filme De 1994 A Princesa Encantada Que foi mais tarde Que geraria Uma série de filmes 9 Bernardo e Bianca 3 No ano de 1994 A Disney começaria Com a terceira sequela Para Bernardo e Bianca Ao contrário De Bernardo e Bianca Na Terra dos Cangurus De 1990 Que foi lançado nos cinemas A terceira sequela Seria lançada Diretamente em vídeo Também daria introdução A uma série do longa Foi cancelado Devido a morte Inesperada De Eva Gabor Dubladora de Bianca Em 1995 E do dublador John Kent Que faleceu Em 1994 Por causa disso Todos os planos E ideias Para Bernardo e Bianca Foram engavetados 10 Toots and the Upside Down House Com o sucesso de Toy Story Em 1995 A Disney tentou fazer Mais um stop motion Como O Estranho Mundo de Jack De 1993 Tendo como base O livro de Carol Hoogs A trama contaria a história De uma menina chamada Toots Que imagina um mundo De fantasia Habitado Por elfos Goblins E fadas Que estão sendo ameaçados Pelo Jack Frost O motivo do cancelamento É desconhecido E pessoal E é só isso Pessoal O que vocês acharam do vídeo? E quais desses filmes Vocês gostariam de ver Se eles não tivessem sido cancelados? Escreve aí nos comentários E pessoal Mete o dedo no like Que esse like ajuda muito no canal Se você não for inscrito Seja bem vindo Se inscreva no canal Clica no sininho Para ativar as notificações Quanto haver de novo E também Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Comente aí nos comentários E pessoal E mais uma coisa Clica no like Para que o YouTube Recomenda meus vídeos Para outras pessoas E também Para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E pessoal E mais uma coisa Se vocês não clicarem no like O YouTube vai pensar Que vocês não estão Gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar De deixar meus vídeos para vocês E também pessoal Se vocês não assistiram A parte 1 Dos filmes cancelados da Disney Eu vou deixar na tela final E pessoal Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau